O caminho que estamos indo não é um caminho bom e não condiz com a importância que esta casa que precisa se dá ao respeito. O que me motiva são causas e não um mero prestígio de um cargo importante como presidente do Senado Federal. A possibilidade de ser o líder dessa casa, o mandatário, me daria condições de trabalhar com mais força pelo que eu acredito. Fiz a minha parte para viabilizar esta candidatura, mas reconheço que não foi possível e se tem alguém com mais chances de garantir a alternância de poder, eu peço um minuto para concluir mais, senhor presidente. Muito obrigado. Se tem alguém com mais chances de garantir a alternância de poder, mesmo não defendendo tudo o que eu penso e proponho, porém que realmente possa trazer a expectativa de mudança do rumo dessa casa, não tenho nenhum problema em apoiá-lo para o bem do Senado e do Brasil. Rogério Marinho, meu voto e meu apoio são seus. Que você possa ser a renovação tão aguardada por milhões de brasileiros. Que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Muita paz.